E olha lá, depois de uma aula top! Fazendo um quiz revisional, além disso, questões dando exemplos de aplicações. Agora é hora de aplicar mais um pouco. Isso, vamos revisar e a revisão de hoje vai ser basicamente pegar as revisões de juros simples, juros compostos e depois é só fazer a atividade e a aplicação. Como a professora falou assim, olha o Maurício sonhando de ele chegar em casa. Então vai ser agora, na aula, fazer o resumo. Esse negócio de ir dormir, não sei não. Então, professor presencial, de olho é esse, ninguém vai dormir agora, porque agora é hora de fazer a revisão, anotar tudinho para fazer a atividade. Certo. Vamos lá então, revisão da aula de número 19, olha lá. Então na aula 19.2 o assunto é a matemática financeira na parte 4, né? E o que a gente viu? A gente fez uma revisão sobre alguns assuntos, né? E também aplicamos, mas aqui a gente vai rever mais o conteúdo em si. Então, juros simples. Juros simples, nós temos a equação J igual a CIT, capital, taxa e tempo. O nosso capital foi aplicado, ele vai render um certo juros, que é o nosso J, dependendo da nossa taxa e o nosso tempo. Taxa e tempo precisam estar alinhados. E na aula de aplicação, nós vimos uma situação em que o tempo estava em meses e a taxa era ao ano. Nós fizemos o quê? Dividimos o tempo por 12. Não era muito comum fazer isso. É, mas a gente precisa chegar na mesma unidade aí de tempo, de medida, porque não pode estar diferente, tá? O juros simples é uma aplicação feita em situações de curto prazo. Certo. E aí vamos de composto agora, e o composto é o juros sobre juros, onde a nossa equação agora nos gera de cara um montante. E o montante é dado por o capital vezes um mais I, que é o nosso fator de aumento, elevado ao tempo. Então, as variáveis são as mesmas, né? As mesmas. E as mesmas especificações. Taxa e tempo precisam estar alinhados. Tem que estar com a mesma unidade de medida. E aí a nossa paródia diz muita coisa, né? Vamos fazer uma análise, né? Vamos. Fala que o juros simples é assim. Capital, taxa e tempo. CIT. Isso. J igual a CIT. Não tá aqui, a gente coloca. J igual a CIT. E o juros simples é bem fácil de calcular. Por quê? Porque a gente tem fatores sendo multiplicados apenas, né? Perfeito. Produto. E aqui, pra ficar bem mais fácil ainda, tá? Lembrando que a nossa taxa deve aparecer em forma de fração. É regra? Não. Mas ajuda muito porque dá pra simplificar os zeros. Certo. E o juro composto, né? Não terminou. Ele acumulou, né? Juro sobre o juro. Ele acumula, por isso é mais rentável. E o montante, sim, é um pouco diferente, né? No juro simples, a gente soma o capital mais o juro e tem o montante. E aí, memorizando tudo isso, a gente vai longe aí nas aplicações. Perfeito. Certo? Perfeito. Muito tranquilo. E claro, né? Além dos exemplos que a gente fez na aula, teremos mais agora pra vocês praticarem e trazerem as soluções pra gente. E daqui a pouquinho a gente volta com as correções. Até mais. E continue nos assistindo, que agora que são elas, vamos para as resoluções das atividades. Bora junto? Olha lá, então. Tirando as dúvidas, né? E a questão de número 1 diz o seguinte. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$2.500,00 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 16 meses? Taxa mensal significa que é 2% ao mês durante 16 meses. E aqui a gente já sabe, né? Se tá falando que o juro é simples, a gente vai usar a taxa na fração, né? Isso. Lembrando que isso aqui é simbólico. Desse jeito aqui a gente não vai usar nunca, tá? Ou a gente usa na fração, ou a gente usa decimal. Aqui no juros simples, fração. Juro composto, decimal, tá? Perfeito. Vamos lá, J igual a CIT, capital, taxa e tempo, né? O que ele tá querendo? Montante, mas primeiro pra gente encontrar montante, primeiramente temos que achar o juro, certo? O capital 2,500, a taxa é 2% e o tempo são 16 meses. Meses. Bora dar uma eliminada nos zerinhos aqui, facilita a nossa vida. O nosso juro vai ficar 25 vezes 2? 50. Vezes 16. 50 vezes 16. 5 vezes 16 dá 80, não é? Então dá 800. 800 é o juros, certo? Certinho. Aí deixamos um espacinho aqui porque ele quer o montante. O montante vai ser 2,500. Mais 800. Mais o juro, mais 800. Ou seja, o montante vai ser 3,300. Certo? Certinho. Beleza. Já? Não é difícil, seguimos o ritmo, né? Dos mesmos exemplos, da mesma maneira que vem os exemplos, vem as atividades de sala. Então, tranquilo, tá? Montante é capital, mais o juro. A gente não colocou aqui a equaçãozinha, mas é uma coisa, vamos dizer, no automático, né? A gente já sabe que montante é somar o início com o capital fornecido, mais o que rendeu, né? O juro que rendeu, tá bom? Perfeito. Questão número 2, vamos lá? Vamos lá. Um capital de 800 reais foi aplicado à taxa de juros simples de 25% ao ano e gerou um montante de 1.400 reais depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de... Então, o juro é simples? Simples. Olha lá, juros simples, né? Então, isso é importante, sempre o exercício dizer qual o tipo de juros para a gente poder aplicar, né? Anotamos os dados, beleza? E agora vamos de equação. Ao ano, né? Então, o tempo vai ser dado em? Anos. Certo? Certo. Então, vamos pegar outra corzinha aqui. J igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas eu não tenho juros. Tem, se tem um montante e tem um capital, você tem os juros. Ah, e como é que eu sei o montante, então? Como é que eu sei o juros? É só diminuir. Ah, então o meu montante, na verdade, o meu juro é o montante menos o capital? Isso. Ah, então o juro vai ser quem? O montante que é 1.400 menos o capital de 800. 1.400 tira 800. 600. 600. Então, 600 é o juro. Ah, deu certinho, deu espacinho. Vamos lá. Vamos dar um aqui, vamos lá. 600 é o juro, o capital é 800. A taxa, 25 por 100. E o tempo, queremos descobrir. Corta, corta. Corta, 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 corta. Vamos ficar com 8 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100, dá 200. 8 vezes 25 dá 200? 200. 200 vezes o tempo. Está multiplicando, passa dividindo. 600 dividido por 200 é o nosso tempo. E o tempo aqui, a gente pode cortar também. 6 dividido por 2? Dá 3. Dá 3 anos. Perfeito, perfeito, perfeito. Legal, né? Porque aqui ele queria o tempo, mas ele deu montante, ele não deu juro. Mas a gente já sabe que um juro é pegar o valor acumulado todo que rendeu, subtrair do capital inicial, vai dar o juro, né? Beleza. E aí, estão conseguindo acompanhar? É importante que vocês consigam acompanhar. Fiz, professor. Ah, eu acho que eu errei. Ah, eu acertei. Errei. Eu errei onde? Está aqui os processos. Olha só. Primeira coisa, verificar qual foi o juros. Para encontrarmos os juros, é só pegar o montante menos o capital. Já tem os juros. Joguei na fórmula. O jeito mais prático sempre é simplificar. Por isso que nós falamos. Nos juros simples, coloca em fração, para você cortar as frações. Beleza? Certo, certinho. Até aí, tudo bem, né? Eu acho que está tranquilo, certo? Mais ou menos o mesmo modelo dos nossos exemplos em sala são as nossas atividades. Vamos de questão número 3? Bora. Vamos lá. Quanto receberá de juros no fim de dois semestres uma pessoa que investiu a juro composto a quantia de R$ 5.000, a taxa de 1% ao mês? E aqui um detalhe importante, Olal. Mas aí esse tipo de questão aqui, ela dá um spoiler, dá uma cola já. Ele falou dois semestres. Ah, dois semestres, né? Vamos pegar o amarelinho aqui. Quanto receberá de juros? Então, a pergunta já vem no começo, né? No final de dois semestres. E aí? Ele disse que aqui é 1% ao mês, né? Um juro composto. Ah, tá. Então, a taxa está em meses. Está em mês. Se a taxa está em meses, a gente vai passar o tempo para? Mêses também. Vamos lá, canetinha. O tempo está em... Aqui está em dois semestres. Um semestre, seis meses. Dois semestres, 12 meses. E aqui já indica, né? Olha aqui. O nosso use aqui, ele já é um fofoqueiro, porque ele já vai dizendo aqui qual é o expoente, né? Vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao... Tempo. Quem é o montante? O montante é o nosso... Quanto receberá de juros no fim de dois semestres. Uma pessoa que investiu a juros compostos... Tem que calcular primeiro o montante, depois a gente acha os juros. É o que a gente quer saber, então. Isso. O capital? 5 mil, né? Vezes 1 mais i. O i, a gente já sabe que é 1%. Então, vai ser 0,01. Ou seja, 1,01 elevado ao tempo de 12. Que é essa informação que temos aqui, ó. Deixa eu pegar uma amarelinha aqui. Essa informação aqui que a gente vai substituir agora, certo? Isso. Então, beleza. Então, o montante vai ser igual a 5 mil... Vezes... Vezes esse valor aqui, 1,13. Que vai dar exatamente 5.650. 5.650. Esse é o nosso montante. Ele está querendo saber o juro, né? E quanto que é juro mesmo? O juro vai ser montante menos capital. Então, o juro vai ser o montante? 5.650. 6.650 menos o capital inicial? 5 mil. 5 mil. Quanto que rendemos de juros, então? 6.650 reais. Essa parte aqui a gente não precisaria nem fazer, né? Porque é meio no automático, né? Só ver o que está demais, né? É, só ver o que está sobrando, né? O que sobrou, o que ultrapassou o dinheiro investido, com certeza é o juro que rendeu. Isso. Aí, olha que interessante. 1% em 12 meses, aqui nós fizemos as aproximações, tá? Deu o equivalente a 13%. Então, se é 1% ao mês, não significa que em 12 meses vai ter 12%. Aquilo aqui deu 13, né? E foi aproximado. Ah, é verdade. É o que eles chamam de taxa equivalente. 1% ao mês é equivalente a 13% ao ano. 650 reais. De juros. Certinho. Certinho, certinho. Beleza? Beleza. Tudo certo? Nada resolvido? Não, tudo certo e tudo resolvido? Joinha? Joinha. Vamos de se liga no Enem, então? Qual é a pergunta do Enem de hoje? Vamos lá. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil reais, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5% ao mês, né? Mensal. Aqui legal, olha só. Ele não disse aqui se é juros simples ou se é juros compostos. Não tem escrito lá. Mas ele deu uma informação lá embaixo, ó. Use 1,005 elevado a 48 igual a 1,27. Ou seja, se é uma aplicação hoje, a rentabilidade será dada em juros compostos. Então, e ali tem capital, tem taxa e tem tempo, né? Isso. Beleza. Então, a gente não precisa, a gente pode já ticar as nossas informações, os nossos dados na própria leitura do texto, certo? Então, vamos lá. Montante é capital vezes 1,005 elevado ao tempo. Lembra que o professor Maurício disse da gente fazer? O que a gente pode fazer? Pega o capital vezes o que ele já deu lá, a cola. Isso, quem é o capital? 20 mil. 20 mil. Vezes o que ele deu, que é isso aqui, ó. Né? Vezes 1,27. Por quê? Porque isso tudo aqui, quando a gente substituir, já vai gerar isso aqui, ó. E já vai nos dar esse aqui, ó. 4 anos. Se aqui a taxa é mensal, eu vou ter que passar o tempo para meses. Quantos meses tem 4 anos? 48. 48, olha aqui, já está mostrando aqui. Certo? Então, é o mesmo que fazer isso que a gente pensou aqui. Então, o montante vai ser igual. 20 mil vezes 1,27. 25.400. 25.400. É o que ele está querendo? É o montante que ele quer. Então, pronto. Resposta correta é a letra C. Perfeito. Muito legal, né? Não é legal? Muito bom. É legal ou não é legal? É legal. Não, não é para... Estou te perguntando. Responda a pergunta. É legal ou não é legal? Ah, é legal, né, gente? Vamos combinar, né? É legal. Matemática financeira é legal, porque a gente começa a pensar nos nossos... Vocês aí, alunos do ensino médio, já estão assim... A minha filha ontem dizia, assim, ela tem praticamente 16 anos, né? Ela, ai mãe, daqui dois anos eu sou adulta. Ela já está naquela fase, assim, ai meu Deus do céu, daqui dois anos eu faço 18. Agora com 16 já pode votar, né? Já tem o livre-arbítrio aí de tirar títulos de eleitor. Com 18 já pode tirar a habilitação. E aí, meu amigo, um abraço para o gaiteiro, porque já é adulto, né? E aí, depois, vocês conversem, tá? Com quem já passou dos 18, que ele vai te dar algumas orientações. Por exemplo, é uma expectativa. Quero fazer 18, quero fazer 18, quero fazer 18. Eu acho que a minha filha não está com essa expectativa, não. Ela está dizendo, mas já, já você é adulta, está tão bom. Eu até lembro que o meu sonho era fazer 18, porque, assim, eu queria sair sem ter. E aí, fiz 18. Só que, com 18, eu morava na casa da minha mãe, eu não trabalhava, minha mãe pagava as contas. Então, teoricamente, eu tinha 18. Depois, eu não tinha 18. E aí, eu falei uma vez assim, mãe, vou para a festa hoje. Mas vai para a festa por quê? Não, mas eu tenho 18 anos. Ué, mas aqui quem paga as contas sou eu. Então, quem manda sou eu. É verdade, né? Mas o tempo passa rápido. E vocês aí, quase adultos já, vocês começam a querer mais ter noção dessa questão da matemática financeira, né? Empréstimo, investimento, vai querer comprar uma moto. E aí, tudo já vai fazendo mais sentido, né? Vamos de brincando com os números agora? Tinha uma perguntinha lá, né? Tinha uma pergunta de canetas, né? É, que nós falamos aqui. E que o intérprete deu a resposta. E aí, tu vai ver só. Vamos ler de novo. No que ele vai fazendo a leitura lá, que ele vai lendo para os nossos alunos, já dá a resposta. É, vamos ficar aqui, né? É. Teste de raciocínio. Vamos lá. Se eu tivesse o dobro de canetas que eu tenho. Olha lá. O dobro. Beleza. Agora vamos lá. Eu poderia dar duas a cada uma dos meus três irmãos. Olha lá. Um, dois, três. Olha lá. E ainda me sobravam quantas? Quatro. Cinco canetas. Então, olha só. Três irmãos, duas para cada. Foram seis. Ele fez ali dois, dois, dois. Seis. Mais as quatro? Dez. Dez. Então, isso é o que eu tenho ou isso é o que eu teria? Se eu tivesse o dobro, daria para fazer isso. Porque eu não tenho o dobro. Eu tenho a metade. A metade. Então, eu tenho cinco canetas. Isso mesmo. Se eu tivesse o dobro, eu teria dez canetas e daria para fazer toda essa distribuição. Duas para cada um dos três irmãos e ainda me sobrariam as quatro, né? Perfeito. Mas eu não tenho, então eu só tenho cinco. Certo? Legal, né? Isso também é boa de fazer quando chegar em casa aí, né? Vamos lá, finalizando a nossa aula de número dezenove. A gente trabalhou com vocês mais um pouquinho da matemática financeira. Claro que, né? Gradativa. A gente procurou dividir as aulas aí para ficar de uma maneira mais suave. Na aula de hoje que a gente, né, recapula, pegou todas as informações. E aí nós já temos, olha só, calma aí. Calma aí para o segundo ano. Nós temos já conjuntos e equações, revisão. Beleza. Função, função, afim e quadrática. Lembram? Aí veio matemática computacional, né? Veio algoritmos. E aí veio sistema de numeração, unidades de medidas. E falamos do SI. Aí depois falamos de matemática financeira, juros simples, juros compostos. Já dá para você ir alinhando esses conteúdos. Dá para você ir organizando direitinho. Porque já é a aula, quase a aula 20. É, espaço está rápido. Daqui a pouquinho já vai chegar aquele período que... Né? Até porque a aula que vem o assunto já é outro. Já é outro assunto. Já é outro assunto. Então a unidade está bem recheada, bem variada. E você tem que ir pegando o gancho aí de uma coisa para a outra e ir fazendo esse link. E, claro, né? Separando os assuntos, mas sabendo que tudo faz parte de um contexto. Certo? Vamos lá para o nosso cenário e finalizar nossa aula de hoje. A aula de número 19. A gente encerra então a parte da matemática financeira. Mas lembrando que aqui nada encerra, mas não encerra. Porque a gente vai estar voltando no assunto toda vez que for necessário. Mas por enquanto a gente fica por aqui, mandando aquele beijo no coração para todos os professores presenciais, nossos parceiros, nossos queridos. A gente sempre fala, né? Somos equipe, né? Nós aqui, vocês aí, é por isso que dá certo. E, claro, em cada um dos nossos alunos. Beleza? Até já! Até a próxima aula! Tchau, tchau!